Oi pessoal, bem-vindo ao canal Digite.com, meu nome é Neide e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês uma receitinha de farofa, o Natal está chegando e vocês podem servir aí na ceia para os seus convidados então vamos para a receitinha vou usar um pacote de 500 gramas de farinha de mandioca temperada, que é essa daqui e uma xícara de 240 ml de farinha aqui tem uma xícara de 240 ml de linguiça calabresa e aqui é uma xícara de bacon aqui tem uma xícara de 240 ml bem cheia de cenoura ralada aqui tem 5 colheres de uva passas, 1 pimentão, cebola, alho, pimenta do reino, azeitona e salsinha agora vamos comigo lá para o fogão olha, eu vou colocar aqui o bacon olha, eu coloquei um fiozinho de nada, olha aqui para vocês verem, de óleo aqui dentro tá vendo, agora eu vou deixar aqui para dar uma fritadinha olha aqui, como que já está, já vou tirar, já olha, vou tirar aqui já formou bastante óleo aqui dentro olha lá, a gordurinha, né, do bacon agora eu vou colocar ó, com a mesa aqui dentro, vou dar uma fritadinha aqui também gordura com o jantar, ó, fritando e daqui a pouquinho, aí sim, vou colocar o alho, a cebola, a pimenta do reino, tudo e vou misturar os dois juntos daqui a pouquinho eu tiro para porque eu não vou ocupar esse tanto de gordura aqui olha só, aqui eu vou tirar um pouquinho pra não ficar muito gorduroso mas como foi, eu vou até colocar aqui, ó aí agora eu já vou despejar aqui para misturar o alho e a cebola, já vou colocar aí aqui eu já vou colocar a cebola vou deixar murchar pouquinho depois eu já vou colocar o alho eu vou deixar fritar aqui um pouquinho e já vou jogar a calabresa aqui dentro com o beco aí, aqui agora, olha o tanto que ficou até abastando aí aqui agora, já vou jogar aqui dentro faz aí, meus amores vocês podem colocar o castanho vocês podem colocar as frutas aí que vocês quiserem a fruta seca nozes só que vai ficando uma farofinha mais tarde, né? mas depende de vocês agora eu vou colocar o pimentão vou colocar ó, a azeitona minha mão tá limpinha, viu? ó, eu vou fazer assim também, ó com a pimenta do reino vou dar uma boa vestida pra pegar bem o tempero aqui depois eu vou ver se precisa de um pouquinho de sal porque os dois já tem sal aqui e aquela farofa também é temperada eu gosto dela porque ela vai ficar uma farofa assim, crocante bem macia porque ela já vem temperada mas vocês podem fazer só com a farinha de mandioca essa farinha também, né? de milho aí vocês vão ver o que vê aí ó, a uva passa porque também não é todo mundo que gosta de uva passa, não mas vocês sabem que todos os receitinhas de natal tem a uvinha mas aí também depende muito de vocês se vocês quiserem deixar bem crocante depois de ligar o fogo vocês colocam mas se vocês não quiserem já pode colocar eu agora já vou colocando de pouco em pouco a farinha se vocês também quiserem só deixar essa farinha aqui ó e vocês acharem que vai ficar muita farofa que eu não sei se vocês vão fazer com a família grande ou não olha aqui ó eu tô achando que eu nem vou colocar outra porque aqui em casa é pouca gente e se não vai ficar muita farofa meus amor olha só já vou colocar aqui dentro tá vendo aí depende muito da família de vocês vou dar uma murchadinha aqui na na cenoura pode colocar manteiga aqui dentro aí eu voltei com aquela gordura que eu tinha tirado aqui pra dentro olha como que tá bem úmida tô mexendo bem vou colocar agora a salsinha tá bem cheirando aí o temperinho vai de vocês olha que bonito e é bem facinha de fazer se vocês quiserem colocar mais uva passa se vocês gostarem aí vocês colocam mais pessoal aqui ó já vou desligar o fogo não precisou mesmo eu colocar essa farinha de mandioca porque senão olha ia ficar demais pra mim aí já vou desligar o fogo porque aqui pra mim já tá pronta olha que maravilha tá bem crocante amores olha como que ficou coloquei um pouquinho uma modelinha aqui né de azeitona pra decorar olha como que ficou bonito aí se vocês gostou do vídeo dá um joinha pra mim se não ser inscrito vocês inscreve no canal já terminei e era só isso mesmo tchau meus amores até o próximo vídeo se Deus quiser e ele há de querer 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 e ele há de querer